E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô fazendo um vídeo sobre materiais numismáticos aí, não sei se vocês sabem, eu faço vídeos de humor aí, tem bastante vídeo bom de humor e também faço alguns sobre materiais numismáticos aqui, então, hoje eu vou tá falando sobre moeda de 10 centavos, globo triplo então, vamos lá sem mais enrolação aí é uma moedinha aí que foi descoberta aí pouco tempo como uma variante, sabe? Essa moeda foi catalogada pelo numismata paranaense Carmelino Souza Gomes então, a partir do momento que foi descoberta aí, já começou a corrida maluca aí atrás da moeda, né? E o que faz ela ser diferente das outras aqui, eu peguei um zoom aqui pra vocês terem uma ideia tá vendo essa bordinha aqui, ó, a terceira aqui, ó essa daqui, ó ela vem aqui, ó, e vem até o final acho que tem mais uma foto aqui deixa eu pegar um zoom pra vocês, ó então dá pra ver, tranquilo ah, um detalhe, essa moeda é globo triplo aqui um detalhe, não isso faz toda a diferença ela só saiu no ano de 2005, tá? então, a próxima aqui, ó que é uma moeda que não é globo triplo pra vocês verem a diferença ela é simples aqui, ó tá bem visível a diferença aqui então, isso aqui, ó, simples moeda normal, de 1998 e a globo triplo que eu tava comentando antes você pode ver aqui que a bordinha vem adiante aqui ela foi catalogada aqui já tá no catálogo 2015 aqui por um valor de 100 reais aqui, ó não dá pra ver direito a imagem aqui que foi difícil de achar essa foto aqui então ela tá aqui, ó por um valor de 100 reais moeda de 2005 e tá aqui em cima com a foto dela como uma variante, então e aqui é o que eu falei antes também, né que pelo menos mata paranaense ali então ela se chama moeda 10 centavos globo triplo eu sei que tem gente que tá vendendo ela bem mais caro aí tão pedindo 200, 400, 500 reais eu até já vi mas assim, o valor que ela vale no catálogo é 100 reais e é dificilmente, vamos ser sinceros é dificilmente você vai conseguir vender pelo valor do catálogo mas cá entre nós aí se você conseguir vender essa moeda por 50, 80 reais são 10 centavos que você passa no dia a dia comum então já tá valendo bastante aí então por hoje era só pessoal, se gostaram do vídeo deixa um like não deixa de conferir meus vídeos de humor aí também e outros vídeos de matérias numismáticos aí tem bastante vídeos sobre moedas também então um abraço pra vocês e até a próxima tchau